Olá, bonica no estúdio, beleza com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou... Eu vou ir pra escola, vocês vão comprar tudinho, tá gente? E na minha escola não pode usar celular, então eu não vou levar Vai ter salão no portão Então gente, olha, eu já fiz a minha maquiagem aqui, ó Só que eu não passei batom porque eu ainda vou almoçar Já tuve café, me troquei e eu vou uma hora da tarde, tá gente? Então eu vou deixar seu like e se inscrever aqui no canal Gente, um pedido, tá? Por favor, não liguem os barulhos Agora é só, até a partir da produção Tuts, 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 tuts Música Tchau. Tchau, pessoal, quando chegar eu conto tudo pra vocês, tá? Quando chegar. Então, gente, já prendi o cabelo, já me troquei, porque eu já cheguei, gente. Então eu vou virar a câmera, tá bom? Então, gente, eu não filmei isso na... Gente, eu não filmei na escola porque não pode, é proibida. Ah. Então, gente, eu fui pro terceiro ano e, gente, a gente não fez nada. Tipo, a gente só fez português e matemática. Nem fez história, nem ciência e nem geografia. A gente só ficou sentado, depois do recreio a gente só ficou sentado falando as coisas. Então... Gente, a minha sobrancelha tá assim, ó. Mais escura que é o normal. Eu que vou botar uma foto aí, é o normal. Muita diferença, né? Então, gente, tchau. E até o próximo vídeo. Pode ser qualquer vídeo. Comente aqui embaixo nos comentários qual vídeo que você quer. Agora, tchau, bebê, beijo aqui, vou ver vídeo. E tchau! Tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.